Inteligência Artificial, a Revolução Silenciosa A inteligência artificial, IA, é uma das tecnologias mais transformadoras da nossa era. Embora muitos de nós associemos IA a robôs futuristas e carros autônomos, essa tecnologia está imersa em nossas vidas de maneiras surpreendentemente sutis e sofisticadas. A seguir, exploraremos diversos exemplos de como a IA está remodelando o mundo em que vivemos, muitas vezes sem que percebamos. Medicina personalizada Um dos campos mais revolucionados pela IA é a medicina. A aplicação de IA em diagnósticos médicos é um grande avanço. Sistemas de aprendizado de máquina podem analisar milhões de imagens de raios-x, ressonâncias magnéticas e tomografias para identificar sinais de doenças com precisão muitas vezes superior à dos médicos humanos. Empresas como a IBM, com seu sistema Watson, estão na vanguarda dessa transformação, ajudando a detectar cânceres em estágios iniciais e sugerindo tratamentos personalizados baseados no perfil genético de cada paciente. Descoberta de medicamentos A descoberta de novos medicamentos é um processo caro e demorado. No entanto, a IA está revolucionando essa área ao prever como diferentes compostos químicos interagirão com o corpo humano. Algoritmos podem analisar vastas bibliotecas de moléculas e prever quais têm maior probabilidade de serem eficazes contra doenças específicas, acelerando o processo de pesquisa e desenvolvimento. Recentemente, a IA ajudou a identificar compostos promissores para o tratamento da COVID-19, demonstrando seu potencial em situações críticas. Agricultura inteligente A agricultura também está se beneficiando enormemente da IA. Sensores de solo, drones e satélites, combinados com algoritmos de IA, ajudam os agricultores a monitorar as condições das plantações em tempo real. Isso permite um uso mais eficiente de recursos como água, fertilizantes e pesticidas. Além disso, sistemas de IA podem prever padrões climáticos, ajudando os agricultores a se prepararem para mudanças no clima e a planejar as safras de maneira mais eficaz. A empresa John Deere, por exemplo, está desenvolvendo tratores autônomos que usam IA para otimizar as colheitas. Conservação da natureza A IA também está desempenhando um papel crucial na conservação da natureza. Algoritmos de aprendizado de máquinas são usados para analisar dados de armadilhas fotográficas, sons da floresta e até mesmo padrões de migração de animais. Esses dados ajudam os conservacionistas a monitorar populações de espécies ameaçadas e a combater a caça furtiva. Por exemplo, a organização Rainforest Connection usa sensores baseados em IA para detectar sons de motosserras em florestas tropicais, alertando as autoridades sobre atividades ilegais de desmatamento em tempo real. Arte e criatividade Embora muitas vezes pensemos na arte como um domínio exclusivamente humano, a IA está começando a desafiar essa noção. Algoritmos como o Deep Daring do Google podem criar imagens psicodélicas baseadas em padrões aprendidos a partir de milhões de fotos. Mais impressionante ainda, sistemas como o GPT-3 da OpenAI podem escrever poesia, histórias e até mesmo compor músicas que competem com as criações humanas em originalidade e beleza. Em 2018, uma pintura criada por um algoritmo de IA foi leiloada por 432.500 dólares, mostrando que a arte gerada por máquinas está ganhando reconhecimento no mundo da arte tradicional. Educação personalizada Na educação, a IA está transformando a maneira como aprendemos. Plataformas educacionais baseadas em IA podem adaptar o conteúdo e o ritmo de ensino às necessidades individuais de cada aluno. Sistemas como o Newton e o Duolingo usam IA para analisar o desempenho dos estudantes e ajustar as lições em tempo real, garantido que cada aluno receba a atenção e os recursos necessários para aprender de maneira eficaz. Isso é particularmente valioso em ambientes de aprendizado remoto, onde a personalização pode ajudar a manter os alunos engajados e motivados. Assistência virtual Os assistentes virtuais, como Siri, Alexa e Google Assistant, são exemplos populares de IA em ação no nosso cotidiano. Esses assistentes usam processamento de linguagem natural, PLN, para entender e responder a comandos de voz, ajudando-nos a gerenciar nossas agendas, encontrar informações e controlar dispositivos domésticos inteligentes. No entanto, o que muitos não percebem é a complexidade do aprendizado envolvido. Esses sistemas estão constantemente melhorando, aprendendo com cada interação para fornecer respostas mais precisas e contextualmente relevantes. Previsão e gestão de desastres A IA também está sendo usada para prever e gerenciar desastres naturais. Modelos de aprendizado de máquina podem analisar dados climáticos históricos para prever a ocorrência de furacões, inundações e incêndios florestais com maior precisão. Isso permite que as autoridades tomem medidas preventivas e planejem respostas mais eficazes. Além disso, drones equipados com IA são usados para avaliar danos e coordenar esforços de socorro após desastres, ajudando a salvar vidas e a reduzir o impacto das catástrofes naturais. Segurança cibernética Com a crescente ameaça de ciberataques, a IA está se tornando uma ferramenta crucial para a segurança cibernética. Sistemas de IA podem monitorar redes em tempo real, detectando atividades suspeitas e respondendo a ameaças antes que causem danos significativos. Algoritmos de aprendizado de máquinas são capazes de identificar padrões de comportamento anômalos, bloqueando automaticamente tentativas de invasão e protegendo dados sensíveis. Empresas como a Darktrace usam IA para criar sistemas de defesa cibernética que se adaptam continuamente a novas ameaças. Personalização de experiências de compras No varejo, a IA está revolucionando a experiência de compra tanto online quanto em lojas físicas. Algoritmos de recomendação, como os usados pela Amazon e Netflix, analisam o comportamento de compra e visualização dos usuários para sugerir produtos e conteúdos personalizados. Isso não só aumenta as vendas, mas também melhora a satisfação do cliente, oferecendo uma experiência de compra mais relevante e agradável. Em lojas físicas, sistemas de IA podem analisar o fluxo de clientes e otimizar a disposição dos produtos para maximizar as vendas. Transportes e mobilidade urbana A IA está transformando os sistemas de transporte e mobilidade urbana de maneiras significativas. Além dos carros autônomos, que estão sendo desenvolvidos por empresas como Tesla e o AMO, a IA está sendo usada para otimizar o tráfego urbano. Sistemas inteligentes de gestão de tráfego podem ajustar os sinais de trânsito em tempo real, reduzindo congestionamentos e melhorando a fluidez do tráfego. Além disso, aplicativos de navegação como o Waze usam IA para fornecer rotas mais eficientes, economizando tempo e combustível para os motoristas. Atendimento ao cliente No setor de atendimento ao cliente, os chatbots baseados em IA estão se tornando cada vez mais comuns. Esses bots podem responder a perguntas frequentes, resolver problemas básicos e encaminhar questões mais complexas para atendentes humanos. Isso não só melhora a eficiência do atendimento, mas também oferece um suporte mais rápido e consistente aos clientes. Empresas como a Zendesk e a Liveperson estão liderando essa transformação, criando soluções de atendimento ao cliente que combinam IA e intervenção humana de maneira harmoniosa. Finanças e investimentos A IA está desempenhando um papel crucial no setor financeiro, desde a automação de tarefas administrativas até a análise de dados complexos para investimentos. Robôs de consultoria financeira, conhecidos como RoboAdvisors, como os oferecidos pela Wealthfront e Vetermente, utilizam IA para criar e gerenciar portfólios de investimentos personalizados para seus clientes. Além disso, algoritmos de IA são usados para detectar fraudes financeiras em tempo real, analisando transações em busca de padrões suspeitos e protegendo os consumidores contra atividades fraudulentas. Tradução automática Os avanços em tradução automática, como os oferecidos pelo Google Translate, são outro exemplo impressionante de IA em ação. Esses sistemas usam redes neurais profundas para traduzir textos de um idioma para outro com uma precisão surpreendente. Embora ainda não sejam perfeitos, esses sistemas estão melhorando continuamente, tornando a comunicação entre pessoas de diferentes culturas mais acessível do que nunca. A IA permite não só a tradução de texto escrito, mas também de conversas em tempo real, quebrando barreiras linguísticas e facilitando a comunicação global. Reconhecimento facial O reconhecimento facial é uma aplicação controversa, mas inegavelmente poderosa da IA. Esta tecnologia é usada em uma variedade de contextos, desde a segurança em aeroportos até o desbloqueio de smartphones. Sistemas de reconhecimento facial podem identificar indivíduos em multidões, ajudando a localizar criminosos e desaparecidos. No entanto, essa tecnologia também levanta questões importantes sobre privacidade e vigilância, destacando a necessidade de regulamentações adequadas para garantir que seja usada de maneira ética e responsável. Conclusão A inteligência artificial está mudando o mundo de maneiras que mal podemos começar a compreender. De diagnósticos médicos precisos a experiências de compra personalizadas, a IA está melhorando nossas vidas de inúmeras maneiras. No entanto, com esses avanços vêm desafios éticos e sociais que devemos enfrentar coletivamente. À medida que continuamos a integrar IA em nossas vidas, é crucial que façamos isso de maneira consciente, garantido que essa poderosa tecnologia seja usada para o bem de todos. Em resumo, a IA é uma força invisível, mas onipresente, moldando o presente e o futuro da humanidade. E à medida que continuamos a explorar e a desenvolver essa tecnologia, uma coisa é certa, estamos apenas começando a arranhar a superfície do que é possível. Fim. Inteligência artificial, a revolução silenciosa.